Música Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem vários animaizinhos prontos para adoção. O Luan é esse gatão preto charmoso. Ele tem um ano, já está castrado, vacinado e é muito simpático e brincalhão. Esse bichano pode ser uma ótima companhia para você, mas ele só está disponível para casas e apartamentos telados, sem acesso à rua. Esse outro doguinho é o André, que só tem um ano e meio. Também já está vacinado e castrado. Ele convive muito bem com outros animais, inclusive gatos, e pode ser um ótimo companheiro. E olha a pose do Gael, esse gatinho mais fofo. Ele tem apenas um ano e já está vacinado. Apesar de um pouco medroso e assustadinho, com paciência e carinho, é possível conquistar a confiança desse bichano. O Bianco tem muita energia, é forte e brincalhão. Ele tem dois anos, já está castrado e vacinado. Esse doguinho adora pular, então que tal adotá-lo para alegrar a sua casa? Para adotar qualquer animal da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. Os protetores independentes também têm vários animais esperando por um lar. Essa gatinha linda, toda rajadinha, tem só 70 dias de vida. Ela já está vacinada, vermifugada e promete ser uma ótima companhia. Que tal levar essa bebezinha para casa? É só entrar em contato com o número que aparece na tela. A protetora independente Marina Seriza tem ótimas opções de cãezinhos para adoção. Olha o estilo rock'n'roll desse cachorrinho de óculos e bandana. Esse outro é bem tranquilo. Olha só a pose dele deitado. E a terceira doguinha é uma cachorrinha bem charmosa que adora um laço. Todos eles têm entre 2 e 3 anos e estão com as vacinas em dia. Já castrados, vermifugados e também adestrados. Se você se interessou, basta entrar em contato pelo WhatsApp. A Maggie é essa doguinha caramelo com manchinhas brancas e de porte pequeno. A protetora pede ajuda para que ela possa encontrar um lar com muito amor e carinho. Ela também já está castrada e vacinada. Para mais informações sobre a Maggie, entre em contato com a protetora independente. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Gustavo ainda é só um filhote com essa carinha meiga, mas que já passou por momentos difíceis. Foi abandonado extremamente debilitado e acolhido pela equipe do DPBEA para receber todo o tratamento necessário. Agora ele está saudável e pode ser adotado com responsabilidade. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Para hoje, nós temos que ir para quem quiser. A CIDADE NO BRASIL